O acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Santa Catarina com a Rua 7, por volta das 3 horas da tarde da última sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima de lesão. No local, havia uma motocicleta caída ao chão e uma mulher com várias escoriações pelo corpo. A mesma se encontrava consciente. Uma testemunha que passava pelo local no momento do acidente seguiu o automóvel que causou o acidente e o mesmo invadiu do local. A Polícia Militar identificou o homem, que tem 78 anos de idade, onde o mesmo relatou que não viu a motocicleta. Também foi feito o teste de etilômetro, que deu negativo para embriaguez ao volante. Em seguida, o homem foi conduzido para a central de flagrantes para as devidas providências. A motocicleta trafegava pela Rua 7, sentido leste-oeste, e o automóvel trafegava pela Avenida Santa Catarina, sentido norte-sul. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada. No local, prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima para o Hospital Regional de Gurubi. Legenda Adriana Zanotto